Salve, salve minha gente! Esse é o Volta Essa Fita. Eu sou o Danilo Nunes e este é o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Seja bem-vindo e vamos curtir hoje mais uma interessante fita, mais uma fita muito legal sobre a trajetória desta senhora que vai completar aí 70 anos em setembro. A gente continua a recordar os 20 anos de reality shows no Brasil e um dos precursores desse formato foi Silvio Santos. Ele, anos depois da Casa dos Artistas, comprou um formato americano onde quem perde ganha. Isso mesmo! Em 1º de maio de 2005, estreou no domingo do SBT, O Grande Perdedor. Ideia Americana, o original The Biggest Loser, estreou em 2004 na NBC. Para aproveitar o cenário e todos os equipamentos instalados, o SBT usou a estrutura da 2ª Casa dos Artistas, construída lá na Ianguera, para confinar 14 obesos decididos a eliminar os quilos a mais. 14 competidores Dois treinadores Atividade física tem que ser sinônimo de prazer. Estou acostumado a preparar os vencedores. Não para, não para! O segredo do meu trabalho é manter a equipe estimulada e comércoles. A base do meu trabalho é a amizade. Vai que dá! Dois times em disputa Vermelha que vai ganhar esse jogo! Não! 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 Apenas um objetivo, perder peso para não ser eliminado. Chegou a hora da eliminação. Todos eles já tinham tentado de tudo e não conseguiam emagrecer. Os participantes eram divididos em duas equipes, orientados por um personal trainer para cada equipe. Muitas provas físicas e até psicológicas faziam parte do programa, mas também existiam as tentações. A cada semana, os participantes eram seduzidos por uma mesa farta, com delícias das mais variadas, doces diversos, salgados irresistíveis, bolos, pratos altamente calóricos, mas provocantemente saborosos, eram colocados ao lado de comidas e preparos saudáveis. Que difícil escolha, não? Mas além das visitas que vocês receberam do frango e além da pizza, vocês também receberam uma outra visita. Agora, nada de comida. Vamos ver a outra visita. Vamos ver. A personal trainer Cecília Paipó visitou a casa e mostrou que é possível perder calorias fazendo faxina. Vamos ficar em pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois do aquecimento, mãos à obra e panos nas mãos. Vamos deixar bem legal essa casa, né? Bem legal. No domingo, tinha a prova dos nove no palco. Silvio recebia a galera e pesava todo mundo. E quem perdesse menos peso era eliminado do reality. Na semana seguinte, o participante voltava para contar aos colegas e ao público se conseguiu manter a rotina de exercícios e seguir emagrecendo. Ô, tá chegando aqui o Ricardo. Vem pra cá, Ricardo. Vem pra cá. Ricardo. Vai tudo. Vem, você tá vendo? Vem aqui. Olha só, olha só o seu eixo, olha só de vocês. Olha só. Tudo bem? Vocês estão vendo como ele está? Lindo. Parece um galã, não parece? Parece. Tá magrinho, não tá? Tá magrinho. Ricardo, você perdeu quantos quilos? Até a semana passada, 25,6 mil. Até a semana passada. E esta semana você comeu muito? Não. Fiz tudo certinho. Eu só não comi arroz integral. Não comi? Não. Mas de resto eu fiz tudo certo. Por que você não trouxe o seu menininho que é tão bonitinho? Por que ele não veio? Olha lá. Porque ele é muito espulhetinho. Ele não ia ficar quietinho aqui, não. E aquela menininha bonitinha também, ela tem que ir vários anos. A Nina tem quatro anos. E como é que você foi recebido pela sua esposa e pelos seus filhos? Como é que foi? Alguma surpresa? Foi um encontro que eles fizeram no hotel. Eu fiquei muito emocionado. Ah, foram para um hotel? Isso. Foram para um hotel? Isso. O grande perdedor tinha um prêmio ao vencedor de 300 mil reais. Porém, sem dúvida, o maior benefício era a disciplina da dieta e os exercícios aprendidos ali que devolvem a saúde para qualquer um. A primeira vencedora foi Andréa Dutra. Além da grana, ela eliminou 29 quilos em 96 dias. A atração teve uma segunda temporada em 2007, sob o comando de Ligia Mendes e um novo nome, Quem Perde Ganha. Para perder peso, os participantes vão aprender a contar calorias. E o grande vencedor também contará um número de dinheiro. 200 mil reais em vagas de honra. Quem fará as melhores escolhas? Quem sobreviverá às eliminações? Só que eu também tenho valores, entendeu? Quem vai perder mais? Eu desejo, foi a necessidade. São 112 quilos em menos. E aqui, quem perde, ganha. São 135 quilos em 900 graus. O segundo vencedor foi Reginaldo de Souza, que junto com o prêmio, saiu do reality com 46 quilos e meio a menos. E este foi o episódio sobre o Quem Perde Ganha ou o Grande Perdedor. Depende da temporada que você assistiu. Se você gostou do podcast, segue a gente, assina, compartilha, avisa pra todo mundo que tem um podcast contando a história da televisão brasileira. Semana que vem a gente tá de volta e resgata mais fitas pra contar a história da TV brasileira. Até lá!